Dá tempo aqui, meu diretor, pra mensagem do telespectador, então vamos lá. Boa tarde, meu amigo Nico, sou o Alexandre José do bairro Elva Mais. Estou ligado no campeão de audiência na hora do almoço. Tamo junto, garoto! Abraço, você é nota mil! Tá lá, ó! Os emojis! Próxima! Valeu, Alexandre! Boa tarde, Nico! Ontem comemoramos o Dia do Jornalista, onde o nosso homenageado foi o Arley Sobrinho. Desejamos a todos os jornalistas do programa muitas realizações, sucesso! Obrigado, viu, Rose? Um beijo pra vocês e o Arley representa bem a turma aí, né? É, ele é fera! Esse é fera! Próxima! Nico, boa tarde! Manda um beijo e um parabéns pra minha amiga de BH. O nome dela é Ana Carolina. Foi aniversário dela sexta. Nós não perdemos o seu programa em nenhum dia. Você é nota mil! Maria Aparecida, um beijo pra sua amiga Ana Carolina. No aniversário foi sexta, mas nós estamos parabenizando agora. Aqui dá tempo, aqui nunca tá atrasado, não. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Sou a Tatiane, aqui do Floresta. Manda um abraço pra minha mãe, Maria, e seu Zezinho, lá em São José do Acácio. Terra do meu pai, São José do Acácio. Ela assiste o seu programa todos os dias. Um beijo pra todos eles lá, viu? Próxima! Acácio, terra nossa! Boa tarde, Nico! Sou Ana, Ana minha prima, Ana Augusta. No dia 15 de abril, aconteceu mais uma etapa do Campeonato Mineiro de Itaquendu, realizado pela Federação de Itaquendu de Minas Gerais. O evento aconteceu na cidade de Rio Piracicaba. E o nosso campeão, César Augusto, depois de duas lutas, ganhou primeiro lugar. Parabéns pra ele! César Augusto, um beijo pra Ana, um beijo pros meus tios, pros meus primos, todos lá do Santa Helena, querido. Com essa a gente encerra amanhã tem mais!